Fala galera, beleza? Olha só, em vista da demora que às vezes a gente tem em trocar as peles da batera, em trocar todas as peles de uma vez, às vezes dá um pouco de trabalho, né? Então, cara, descobri aqui uma forma de nós fazermos essa mudança das peles de uma forma mais rápida, né? E eficaz. Claro, você vai apertar e afrouxar, mas só que na hora de você fazer a afinação aí eu não recomendo, a gente faz na chavinha de afinação mesmo, mas naquela parte que você, por exemplo, vai tirar o parafuso maior do bumbo, do surdo, às vezes tem dois surdos e tal, você precisa de uma agilidade. Então eu estou dando aqui uma dica para quem quiser acompanhar, né? E se gostar, se puder, dê um joinha aí, um like, beleza? Vamos lá! Primeiro eu vou fazer a gravação aqui da chave de afinação, com a chave de afinação, como seria o tempo que a gente ia levar com a chave de afinação, depois com o outro equipamento que vocês vão ver a diferença. Vamos lá, galera! Então eu vou fazer agora com essa chave de afinação aqui padrão, né? Esse modelo aqui, mas pode ser também com qualquer uma outra que vocês tenham de bateria. Vamo lá! Bom, beleza? Já recoloquei os parafusos, né? Com a chave de afinação. Então, o que que acontece? Eu tive... vendo um equipamento chamado a parafusadeira, eu falei, pô, cara, será que de repente eu botando um bico de chave daquelas tipo Allen, né? Mas um pouquinho maior ou um pouquinho apertado para ver se pegava aqui na ponta do parafuso dos tombores, né? Para tirar. E aí a minha surpresa foi a seguinte, é... encaixa melhor sem nada, sem colocar nenhuma. Simplesmente o encaixe do bico. Você encaixa o bico e tira. Então vamos ver agora a diferença de tempo. Vamo lá! ...são ruim e tal. Então eu achei excelente. ... ... ... ...